É necessário sempre acreditar que o sonho é possível Que o céu vira o limite e você toda é imbatível Que o tempo ruim vai passar, que o sol não faz Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lado a lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falo do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro, a esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e canância Eu vejo o rei que tem perder a fortuna Enquanto mano, os empregados, viciados se afundam Falo do ferro, falo do sal Falo pra rua e pra esse louco mundão Que o caminho da cura às vezes é a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desapensa, treba e falso união A ambição é como um véu que segue os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui hoje a ebre louco, mas hoje tô sóbrio Guardo revolta, enquanto você me fala de ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente que diz lá no capulírico Falo do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de irmão pra irmão A vida não é problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu amo o cio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim pra te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma menina grata e uma não tá lá, trancafiado Ele sonha na direta com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pras ruas longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera o tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha O seu lugar ao sol, porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí, cenando louco Invadiu o mercado farinhado Armado e mais um pouco Isso é o reflexo da nossa atualidade Isso é o respeito verdadeiro da realidade Não é areia, conversa, chaveca Que vale pra quebrar É abrir um boteco Ser empresário não dá É estudar, nem pensar Tem que trampar, ripar Os irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, saco ou simplesmente esquema tático Será extinto ou consciência? Viveram do som ou a merda da sobrevivência? Conheci o Maraíso e eu conheço o Espírito Vi Jesus de calça do verde e o diabo vestido de terra Mundo moderno, as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pesam, se traem E matam e embaralham As casas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si E o que sobra é do outro Que nem um sol que aquece Mas também apodrece o esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal Influencia a minoria boa Morrer à toa, o que mais? Matar à toa, o que mais? Ser presa à toa Sonhando com uma fita boa A vida boa é que o futuro pega Quem se firmou, falou Quem não ganhou O jogo entrega Mais uma queda Em 15 milhões Nas mais ricas metrópilas Suas várias contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Favores Fiz esquivando Entre noite de medo e horrores Pô é a fita, treta, cena A gente reza Foge, continua sempre Os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvida Vaidade, ambição Munição pra criar inimigos Vejo que os antigos Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto por garim Enfim Quero vencer Sem pilatran com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo Na guerra ou na paz Se for um sonho Não me acorde nunca mais Boleta russa Quanto custa engatilhar Eu pago o do Pra você em mim acreditar